Ellen, outubro, mês das crianças. E é claro que tem que ter um evento para comemorar a data tão especial. Então, no dia 14, começa o Encontro Kids. E eu estou com a Mariana, que vai me contar qual vai ser a programação desse evento, né Mariana? Olá. Então, esse evento vai ser na Semana das Crianças, né? 14 e 15 de outubro. Então, a gente está preparando várias atrações. Tem palestra com a decoradora Flávia Nobre, do programa da GNT, que vai dar dicas de planejamento e organização de festa infantil. Vai ter teatrinho, musicais, desfiles de modo infantil. Então, essa é a interação, né? Tanto com pais e filhos, que a gente vai estar também com vários fornecedores do ramo de festa infantil, para facilitar esse contato direto, né? Para organizar a festa do filho. Vamos ter também confeitaria Kids, com a Kicila Giane, as crianças vão fazer cupcake. Um espaço com odontologia infantil, que as duas, doutora Mariana Estefan e Ludmilla, vão estar fazendo aplicação de flú. E explicando como que a criança deve cuidar da saúde bucal, contando historinhas, né? Passando imagens, filminhos. Então, você pode ir tanto à tarde quanto à noite, que vai ter vários expositores lá do ramo de festa infantil. E as atrações, tanto à tarde quanto à noite também. Mariana, muito obrigada. Obrigada. Gente, outubro tem Encontro Kids. Você não pode perder. Eu volto com você aí no estúdio, Ellen.